Vamos para a tela do PC para você aprender a baixar e instalar o drive nessa placa-manha S-Rock B450M. Antes de você entrar no site do fabricante, você tem que saber as configurações do seu PC. Vamos aqui chegar no painel de quadro, vamos analisar o sistema operacional instalado. Aqui vem as informações do seu processador, aqui mais embaixo o total de memória instalado e aqui embaixo a edição do Windows, o Windows 10 Pro, a versão 22H2. Então aqui podemos fechar, vamos agora abrir qualquer navegador, eu vou estar aqui usando o Chrome, em pesquisar vamos digitar drive, S-Rock e o modelo da placa-mãe e vamos dar o Enter. E esse primeiro link aqui é o site oficial onde a gente vai baixar os drive. Aqui vem o modelo da placa-mãe, mais embaixo aqui os processadores que suportam, a memória também que essa placa-mãe suporta, entre outras informações aqui de áudio, de USB. Vamos descer mais um pouco e vamos clicar aqui em suporte. Em suporte nós vamos clicar aqui em download. Em download vocês podem ver aqui os sistemas operacionais suportáveis pela máquina. O Windows 7 64, o Windows 10 64 e o Windows 11 64. Esse aqui é o Windows 10, então vou selecionar o Windows 10. Faz o carregamento aqui dos drives compatíveis com o Windows 10. Aqui eu vou querer o drive de vídeo. Vocês venham aqui, selecionam essa linha, duas opções. Vamos clicar aqui em baixar global. Aqui em cima, já começa a fazer uma prévia aqui de carregamento do download. Esse arquivo aqui, o tamanho dele é 588 megabytes. Nós temos que aguardar para a gente poder executar ele dentro do computador. Essa placa-mãe aqui pessoal, é uma placa-mãe game. Ela está com 16 GB de memória, um processador Ryzen 5, um computador bom para jogos. Então, eu uso aqui, esperar fazer o download aqui do drive de vídeo. Já está quase finalizando aí o nosso download. Então, já foi finalizado. Podemos fechar o nosso ativador. E vamos vir aqui agora no explorador de arquivos. E vamos chegar na parte de download, para onde é direcionado o download. Aqui o sistema informa que essa parte está compactada. Vamos dar dois cliques sobre ela. Vamos dar dois cliques. E vamos clicar aqui para extrair tudo. Extrair. Ela vai criar uma nova pasta. Então, já foi extrair os arquivos. Vamos dar dois cliques sobre essa pasta. E agora sim, novamente em setup. E clicar aqui em sim, para eles permitirem a sua instalação. Agora aqui podemos fechar tudo atrás. E aqui começa a fazer uma varradura dentro do sistema. Aqui, ao clicar em instalar, é realizar a instalação do software. Vamos clicar em instalar. Vamos aguardar, que vai demorar uns minutinhos, para que esse drive possa ser instalado. Já começou a fazer a instalação do gráfico de vídeo? Então, está dizendo aqui para a gente poder reiniciar a máquina. Vamos obedecer e clicar para reiniciar. Então, pessoal, o nosso canal está ficando por aqui. E hoje você aprendeu a instalar o drive de vídeo dessa placa-manha S-Rock B450M. O nosso canal volta amanhã com outras dicas, truques de macete e instalação de drive em outros computadores. Se inscreva no nosso canal, solta o like e foi. Tchau, pessoal.